Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí para mais um vídeo de ofertas semanais no Xbox E dessa vez nós temos aí mais uma oferta surpresa da Microsoft Onde tinha jogos que eu não tinha visto, né? Fui pego de surpresa ali, tá? As ofertas do vídeo de hoje são válidas até o dia 15 de agosto de 2022 E são 21 jogos aí selecionados a partir de R$2,10 Lembrando que nós já temos um saldão rolando aqui Que é o saldão que eu reservei para vocês 47 jogos quase de graça a partir de R$3,90 Para quem perdeu esse saldão e não viu ainda esse vídeo Link na descrição, lá tem mais jogo que também vai até o dia 15 de agosto As duas promoções vão somente até o dia 15, beleza pessoal? Então vamos lá, começando pelos jogos de Xbox One Mas tem jogo de Xbox One, Xbox 360 E todos eles rodam também no Xbox Series X e S, beleza? Começando então pelos jogos de Xbox One Nós temos o The Witcher 3 Wild Hunt ou Wild Hunt Complete Edition Essa aqui é a versão completa, tá? É a versão Game of the Year, né? É a versão completa, já vem com todas as DLCs embutidas, tá? Eu inclusive já comprei essa versão aqui Galera, é um jogo fantástico Eu não cheguei a zerá-lo ainda Mas já avancei bem na história dele Preciso voltar para jogar É muito jogo que eu jogo ao mesmo tempo Acabo às vezes deixando um meio de lado E esse jogo é muito bom, recomendo R$38,00 está praticamente de graça Já vem com as duas DLCs As duas DLCs do The Witcher, pelo que eu já ouvi dizer São realmente mais conteúdo e um conteúdo de qualidade, tá? Pessoal, vale realmente muito a pena as expansões Pelo que me disseram, tá? Mas não cheguei a jogar elas ainda não, tá pessoal? Nós temos aqui o The Witcher só o jogo base, né? Caso o seu dinheirinho esteja meio curtinho Não dá para comprar, mas R$28,00 já dá R$28,60 aí The Witcher 3, beleza? Bacana, só o jogo base já vale a pena Mas se puder pegar a completa A edição completa é melhor, tá? Nós temos aqui também O The Witcher 3 passe de expansão O que é o passe de expansão? É o Season Pass, né? Esse passe de expansão Para quem já tem o The Witcher 3 Você precisa ter o The Witcher 3 instalado aí Para poder comprar isso aqui, tá? Para quem já tem o The Witcher 3 Pode comprar Está custando R$19,50 E vem o que nesse passe de expansão? Vem as duas DLCs mais tops do The Witcher Que é o Blood & Wine e o Hearts of Stone Elas separadas estão com esse preço De repente você comprou uma Quer comprar outra, né? Está aí, ó R$16,80 Blood & Wine E R$8,40 Hertz of Stone, beleza? Vem com essas duas DLCs Nesse passe de temporada E o próximo jogo aqui É o Zombie Vikings, galera Custando R$4,83 Aí, tá? Eu experimentei ele há um tempo atrás Acho que se eu não me engano Eu joguei até em co-op ali Local É um jogo interessante É um jogo legalzinho Bem humorado e tal R$4,83 É um jogo de plataforma Aventura 2D e tal Galera, eu vi a avaliação dele no Xbox E o pessoal estava elogiando bastante, tá? Então, existem um monte de pessoas Que possam gostar do jogo O que eu sugiro, né? Como faz muito tempo que eu joguei Não me lembro bem exatamente como é o jogo e tal O que eu sugiro é que você veja uma gameplay do jogo De repente se curtir R$4,83 vale, tá, pessoal? Eu acho que vale Na minha opinião vale Tanto que na época eu comprei ele Mais ou menos por esse valor, tá? Temos o Cinemora EX Custando R$3,90 Essa aqui é a versão do Xbox One É um jogo desafiador de navinha Gosta de desafio, de dificuldade Esse jogo aqui é um jogo bem complicadinho pra zerar E é um jogo de navinha Aquele joguinho de tirinho e tal Bem legal Eu gosto de jogos desse tipo Mas o Cinemora me parece ser muito difícil, tá? Não joguei ainda Mas tudo que eu ouvi falar dele É que ele é muito difícil Então, eu sou um pouquinho nutelinha Em relação a jogos de navinha Eu gosto de jogar os joguinhos mais fáceis mesmo Nós temos o Wreckfest Complete Edition Por R$61,85 Galera, isso aqui vem com os dois Season Pass Galera, o Season Pass É uma coisa justamente pro cara juntar, né? Pra desenvolvedora juntar ali Todas as DLCs num pacote só Pois agora eles não estão satisfeitos Além de ter um Season Pass Os caras agora estão lançando dois Season Pass, né, mano? Eu não gosto disso, mas enfim Não é sobre isso o vídeo R$61,85 vem o jogo Mais suas DLCs Na minha opinião O jogo é muito bom Mesmo ele sem as DLCs As DLCs eu não joguei elas Mas elas são carros adicionais Que você tem ali na sua coleção Então, eu acho que vale a pena sim É um jogo que eu gostei bastante de corrida Fiz o 100% nele Gostei muito, né? Só não gosto do lance do Season Pass Quem quiser comprar Já tem o jogo, aliás Quanto que tá só os conteúdos do Season Pass? O Season Pass 1 Ele está custando R$27,47 O Season Pass 2 Tá custando R$21,57 Né? Então quem gosta aí Quem quer comprar Tá num preço razoável Comprar logo a versão mais completa Que já vem com as DLCs e tudo Quem já tem o Rackfest Às vezes é obrigado a comprar ali Né? Separado o Season Pass e tal Às vezes já comprou um Season Pass Quer comprar só o outro Enfim Nós temos também aqui O Stranded Deep R$39,41 Né? É um jogo de sobrevivência Esse eu não joguei Então não tenho muito o que falar Né? Eu tentei ganhar ele ali Junto à desenvolvedora, né? Pra trazer conteúdo Pra conhecer É... Infelizmente não me cederam Uma cópia pra eu conhecer Testar Mas tá R$39,41 De repente dá uma oportunidade Dá uma olhadinha aí Né? No YouTube Ver uma gameplay Se gostar Né? De repente vale a pena aí Pra quem gosta do gênero, né? Nós temos o Blood Rainy Betrial Fresh Bytes Que eu também não joguei R$51,23 Me parece ser um... Eu não sei se esse jogo aqui É um jogo clássico Um jogo das antigas Eu não conhecia o Blood Rainy Tá? Mas eu vi umas gameplays dele Achei interessante De repente Dá uma olhadinha também Numas gameplays Pode ser que valha a pena pra você E nós temos o Blood Rainy Revamped 1 Que é um jogo Que é um remaster De um jogo clássico, né? Então esse Blood Rainy Já tem uma história bacana Inclusive você que conhece Blood Rainy Que já jogou a franquia Deixa aí um comentário bacana Explicando pra gente O que é o jogo e tal De repente a galera Tá assistindo o vídeo Já lê seu comentário ali E já vê, né? Ajuda a decidir pela compra ou não R$63,05 aí E o Blood Rainy Revamped 2 Tá custando R$63,05 É outro remaster aí, tá? Pessoal Me parece que esse jogo Se eu não me engano Era de Playstation 2, tá? Mas enfim Tá aí então Pra quem curte, tá? Nós temos o Yet Another Zombie Defense HD Por R$2,10 Mano Tá com aquela sobrinha Do Rewards Que já tá pra expirar Né? Você sabe que tem 90 dias Depois que você resgata o Rewards Né? A grana fica na sua conta Por 90 dias R$2,10 De repente você já queima aí Né? Mas dá uma olhadinha Vê se vale a pena Vê se vale os dois contos Né? Vê se vale pelo menos O download aí Enfim Tá aí Esse eu também não conheço Não joguei Tá galera? Temos o Decay of Logos Esse eu joguei É um jogo muito bom Tá? Ele tá custando R$26,23 É um jogo independente Pessoal Jogo indie Ele é de uma produtora É... É... Portuguesa Tá? Eu gostei muito Tem análise dele aqui no canal E tudo Eu gostei Eu só não gostei assim Ó Na época que eu joguei Foi no lançamento Ele tava com probleminhas De bugs Inclusive bugou conquistas Minha, né? É... Pô Fiz ali o que tinha que fazer Pra abrir a conquista E não abriu Tá? Não sei se ainda está Com esse problema Nunca mais eu abri ele Depois que eu zerei Mas o que é o jogo, galera? Ele é uma mescla de Zelda Com Dark Souls Ele tem uma ambientação Parecida com Zelda Mas o combate dele É Dark Souls Inclusive tem guias Ensinando aqui no canal As pessoas que são iniciantes A jogar Quem quiser aprender A jogar o jogo Também tem conteúdo Aqui no canal Ensinando, ajudando e tal Quem diria, né? Eu que não sou lá tão fã De Souls Like Ensinando as pessoas Jogarem Souls Like, né? E galera Esse jogo tem ali Uns puzzles Puzzles bem complicadinhos Tá? Tem uns puzzlesinho Meio complicadinho e tal Mas é um jogo bem legal Eu gostei bastante E conseguir zerar Você também consegue, né? Eu que não sou lá Muito fã de puzzle Consegui, né? Enfim R$26,23 Na minha opinião Vale a pena Temos o Raji Que eu também zerei Também tem conteúdo Aqui no canal Também fiz o 100% R$34,02 Galera Ó, eu acho que é um jogo bom Eu acho que é um jogo divertido Pra você só zerar Se você for buscar as conquistas Eu, particularmente Como tinha deixado Muito item pra trás Se eu for jogar Boa parte do jogo De novo Eu já achei enjoativo Pra jogar uma vez E zerar Topzera, tá? Pessoal Recomendo sim R$34,02 Ele é tipo Um joguinho de plataforma Que mescla ali Com elementos de Vamos colocar Hack and Slash, né? O estilo God of War Assim e tal Não chega a ser um God of War, né? Mas é um jogo Que tem os elementos De Hack and Slash Que lembra, tá? Os God of War Lá da época do Play 2 Tá bom? Bem legalzinho o joguinho Recomendo sim, pessoal Temos o Stubs the Zombie Em Rebel Bom, eu não vou saber Falar tudo isso aqui Stubs the Zombie, galera R$18,73 Um jogo de zumbi Interessante Pra quem gosta aí De jogos clássicos É um jogo do primeiro Xbox Que foi remasterizado agora Né? Pro Xbox One Na época eu ganhei Da desenvolvedora Zerei Achei bem interessante Recomendo sim, tá? É bastante legal Pra quem gosta Desse tipo de jogo Jogo mais clássico, tá? Temos aqui O Tormented Souls Que é um estilo Resident Evil clássico Joguei no Playstation 4 Quando a desenvolvedora Me cedeu, né? O jogo Eu achei interessante sim, tá? Pessoal Mas ele tem exatamente A mesma dinâmica Dos Resident Evil Antigos Com o gráfico Um pouquinho mais atualizado R$48,71 Pra quem gosta Acho que vale a pena Mas Vamos lembrar que Se você Por exemplo Tem aí a opção De comprar um Resident Evil 2 Remake Por esse preço, né? Não tem nem como A gente dá Esse valor Nesse jogo Beleza? Mas de repente Você já jogou Resident Evil 2 Já jogou tudo Que é Resident Evil 2 Que é Resident Evil 2 Clássico R$4,75 Que eu já não lembro Que eu já não lembro mais nada Não lembro nem qual jogo Eu comprei Qual que eu ganhei na Gold Temos o Ryzen também Custando R$9,75 Esse eu não conheço Não posso dar minha opinião Sobre ele Não sei nada Sobre esse jogo Nós temos o Sacred 2 Eu já até testei ele aqui no canal R$22,25 Eu gostei, cara Quando ele veio na Gold Ele achei interessante Não sei se vale esse valor Porque eu não joguei o suficiente Para falar para vocês Mas Aparentemente É um jogo legal sim Até onde eu joguei ali Achei interessantinho Uma espécie de Diablo Ali e tal Temos aqui também O Sphinx And the Cursed Mummy Cursed Mummy Que é um jogo Que veio na Gold Eu tenho ele Porque veio na Gold Mas não cheguei a zerar Do primeiro Xbox 14 na S75 Dá uma pesquisada em gameplay Para vocês verem melhor Porque eu só joguei o comecinho dele ali Para experimentar mesmo Beleza? Galera Basicamente Esse é o nosso vídeo Então se você gostou Deixe o like Não esqueça de se inscrever no canal E deixe o seu comentário Qual jogo você recomenda Nas ofertas do Xbox Essa semana Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou E aí E aí Tchau, tchau.